É interessante, o Chacrinho e o Franz, eles têm um vértice, exatamente, na transgressão. E são... transgrediram de formas completamente diferentes. Mas é uma questão curiosa aí. O Paulo Francis, ele durante 20 anos, 19 anos para ser exato, 19 últimos anos da vida dele, ele era, possivelmente, o meu melhor amigo. A gente se falava todos os dias, por telefone, já morava em Nova York, quando ele vinha ao Rio, ficava na minha casa, quando eu ia para Nova York, ficava na casa dele. Então, o Francis era o meu melhor amigo. Era um cara... Eu nunca vi, nunca conhecia até hoje uma pessoa que tentasse me... Não fosse tão inteligente, tão brilhante, que tentasse me ajudar tanto, se preocupasse tanto comigo. Isso é um... Eu nunca vi. Antes e depois do Francis, eu nunca vi. O Chacrinha eu não conhecia, nunca tinha conhecido. Eu conheci ele. No hall dos elevadores, já teve a manchete. Eu nunca entendi o que o Chacrinha estava fazendo na manchete. Mas, um dia, eu estou no hall dos elevadores e eu vejo o Chacrinha ali, esperando o elevador. E eu disse... Chacrinha, porra, eu sou seu fã. Aí ele olhou para mim e disse... Muito obrigado. E entrou no elevador. Foi o único contato que a gente teve. Mas eu adorava o Chacrinha quando... A gente tem que perceber o seguinte. O Chacrinha... Antes da Tropicália, o Chacrinha era rejeitado por todo mundo. O Chacrinha... Era um horror você ver o Chacrinha. Era mutatis mutantes do que o Ratinho foi há alguns anos atrás. Você não podia falar que via Ratinho. Mas eu assistia o Chacrinha e eu adorava o Chacrinha. E, uma vez, eu estava no Festival de Gramado e estava conversando com o Jabas Barbosa, que era produtor de cinema. Morreu. Era irmão do Chacrinha. E eu disse... Jabas, eu adoro o Chacrinha. Isso não é possível. Você é o único garoto... Naquela época era o garoto. Você é um garoto que gosta do Chacrinha. Eu digo... Que louco! E eu vi o Chacrinha. E o que me encantava no Chacrinha... Eu via perceber depois... Talvez, naquele momento, eu não soubesse muito bem o que me encantava. Se eu gostava de ver a bunda da Chacrete, se eu gostava de ver... Mas eu via ver... Era transgressão. Havia coisas assim... Ele falava o que não era para falar. Ele fazia o que não era para fazer. Uma coisa que eu admirava... É a coisa do espaço. Ele tinha... Tinha um espaço lá no palco. Tinha uma câmera aqui, outra ali, outra ali. Aí ele saía em direção ao lugar onde não tinha câmera nenhuma. Entendeu? Enlouquecia todo mundo. Isso era um negócio. E era uma loucura. Ele fazia... Ele debochava... Calouro. Ele debochava de negro, de nordestino... Nada podia ser mais absurdo, mais politicamente incorreto. E aquilo me encantava muito. E nessa conversa que eu tive com o Jabas... Eu era criança, eu disse... Pô, Jabas, um dia ainda vou fazer um documentário sobre o Chacrinha. Aí surgiu uma chance, né? E eu fiz... Eu tentei fazer o filme exatamente sobre isso. O filme não é biográfico, né? Não fala nada sobre a vida, onde ele nasceu, onde ele estudou. Não tem isso. Mas eu tentei construir o filme em cima daquilo que me encantava. Você tem o Chacrinha como um sol, vamos dizer... Você está falando da galáxia. O Chacrinha é um sol e orbitam em torno dele alguns planetas. Quem são os planetas? É o planeta das chacretes, outro é o planeta dos calouros, outro é o planeta dos artistas. Então, para você estudar o sol, você estuda o sol através do estudo dos planetas, Terra, Marte, Fênus... E foi isso que eu fiz. Eu disse, vou construir o filme assim. Então, eu fiz um filme falando sobre os calouros, aí falando sobre as chacretes, aí falando sobre os artistas e tentando chegar no Chacrinha por aí. E sendo... Quem sou eu para saber qual é a comparação? Você tentou fazer um filme como o Chacrinha fazendo? Não, né? Tinha sem reverência. Talvez... Pensando depois, talvez isso tivesse na gênese do que nós conhecemos agora há pouco, do documento especial, de outros programas, assim, como Realidade e tal, que são programas meio transgressores. Talvez eu... Lá, quando eu tinha dez anos de idade, eu gostava tanto de ver um programa transgressor que eu, um dia, acabei fazendo isso. Mas... Mas... E aí eu fiz o Francis. O Francis... Eu, uma vez, estava conversando com a Sônia Nolasco, que era a mulher do Francis, e é uma inseparável amiga minha até hoje. A gente... Ela teve, semana passada, aqui no Brasil, a gente esteve junto. Semana que vem eu vou estar em Nova Iorque, vou estar com ela. A gente se encontra... E a Sônia, um dia, me diz... A gente falando sobre o Francis, lembrando as coisas do Francis e tal, e a Sônia diz, pô, você é um... O que é que um dia... Você tem que fazer um filme sobre o Francis, um dia. E... E aí chegou o momento em que eu consegui uma graninha para fazer o filme, e eu fiz. E o filme também tem uma estrutura semelhante, mas eu me aproximo do Francis através... É muito interessante que, uma vez, eu li um cara me espinafrando, e... O filme ganhou... É interessante que o filme ganhou o prêmio de... Melhor filme do júri popular. Isso é um negócio... O Chacrinha ganhou inúmeros prêmios, sabe? Isso é uma coisa... O cara diz assim, pô, mas... Ele só fala bem do Francis, não... Pois... Não foi imparcial... Eu digo, mas... O filme chama-se Caro Francis, né? Chama-se Caro Francis. É uma... É uma... É uma dissertação... Então, eu me aproximo do Francis através das experiências dos amigos do Francis. Aí eu fui nos amigos que eu... Com quem a gente convivia. Carlos Nácer, Luís Schwartz, enfim... Inúmeros amigos. Alguns que depois se tornaram desafeto. Caio Túlio Costa e outros, mas que eram amigos. E o Francis sobre isso. Me agrada muito essa coisa da transgressão. Eu fiz antes um filme sobre Santo Sumon. O que me encantava no Santo Sumon também era o lado transgressor dele, né? E eu estou finalizando agora um filme sobre Calgui Peixoto, que acontece a mesma coisa, né? Cada um é transgressor à sua maneira, mas em nenhum deles eu busco a biografia, eu busco a explicação, eu busco sequer a isenção, que não é o caso. Não é um telejornal que a gente está fazendo, a gente está fazendo um filme. Então eu despudoradamente adorava o Chacrinha, despudoradamente adorava o Francis. E isso está presente nos filmes.